Qual que é, não? Estou ouvindo música. E eu... Toma do boquê, ó. Tem calça também. Toma aí também. Toma! Gostou de mim? Toma, Todd. Vesgueira. Erra. Tchau. Não, errei o tiozão ali. Nossa. O tiozão sai daí de cima. Está muito tirado já. Vai morrer ali também. Toma! Errei, né? Ó, o cara está ali. Está bom. Eita, quem atirou? É você, né? Toma! Ai, tiozão me matou. Toma, tiozão. Ai, está vibrando tudo aqui. Meu celular vai cair, Sussan. Ô, bosta. Eu nem sei se eu vou matar esse tiozão aqui. Aí, tiozão. Vem cá, DBS. Nossa. Eita. Nossa. Ó, o 17, 17. Mataram. Não. Não. Não é possível. O que é bom para a vida? O que é bom para a vida? O que é bom para a vida? Olha aqui, ali ó. Nossa. Eita. Opa. Espalque o cara, boiado. Morrer. Não. Sai daqui Dá as costas pra mim 28 a 28 né Nossa Tirado Também ficaram me ligando